Nayara, sofrimento desde quinta-feira, hein? Eu não achei sofrimento, não. Eu tô feliz pra... Perdão. Pra feliz, muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu daria um monstro pra ela. Sem pensar duas vezes. Só que aí ela sairia do VIP. E eu com isso. Eu não sei se ela perde o... Ela pensou com carinho na hora de me dar aquele... Me dar as consequências. Era consequências.